Então é isso, tá? Só pra vocês entenderem um pouquinho o que é o abuso patrimonial. O nome disso é abuso patrimonial. Eu só fui aprender isso agora, quando aconteceu o negócio com a Ana Hickman. Eu só fui entender que eu fazia parte disso há pouco tempo. E é isso, né? Provavelmente ele foi instruído a ser assim, né? E tudo bem. Na minha cabeça é errado. E é por isso mesmo, é um dos motivos que eu tô saindo fora. Ah, Suzana, é por dinheiro? Não. Porque o amor não é tudo. Não adianta você amar uma pessoa e ela não ter orgulho de você. Não te apoiar nas coisas que você quer fazer. Não olhar pra você, né? Tipo, tava bem difícil já há muitos anos. Eu sentia, eu sinto muitas necessidades que não são supridas, que eu não posso. Porque não tem como. Todas as mulheres que eu conheço no mundo gostariam de ter uma casinha decorada. Um apartamento decorado. Se eu mostrar o meu apartamento pra vocês, vocês não acreditam, sabe? Eu moro aqui há nove anos. Há nove anos. Há nove anos que ele fala que já fizemos até um desenho e pedimos pra um arquiteto super maravilhoso do Brasil uma vez desenhar. Ele já tem muitos anos, eu tenho cinco anos que ele desenhou mais. E nunca sai do papel esse projeto. Enfim, ele tem as ideias dele, ele tem, teve muita coisa que aconteceu também, de dívidas, que eu também fui saber no ano passado. Então, assim, é isso, gente. É muita coisa. Então, assim, é isso.